Superior Tribunal de Justiça mantém indenização de danos morais à criança que tomou iogurte com inseto. Aquela regra básica de lavar as mãos antes de consumir um alimento nem sempre resolve quando o problema já está dentro do produto. Em São Paulo, por exemplo, uma criança de 4 anos tomou um iogurte com o inseto dentro. Ela não o ingeriu, mas o alimento estava contaminado. A família procurou a justiça e a empresa foi condenada a pagar 5 mil reais de indenização por danos morais. Ao recorrer da decisão ao STJ, a empresa alegou que não estava demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito do produto e o suposto dano moral experimentado pela consumidora. A relatora do processo, ministra Nancy Andrigue, explicou que a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que há dano moral na hipótese em que o produto alimentício é consumido, ainda que parcialmente, em condições impróprias, especialmente quando apresenta situação de insalubridade, oferecendo risco à saúde ou à integridade física. Ainda segundo a ministra, a criança foi exposta a grave risco, o que caracteriza defeito do produto e confirma o dano moral. Este nutricionista explica que existe três tipos de contaminação, física, química e biológica. A física acontece quando algum objeto ou inseto é encontrado dentro do alimento. A química, quando o produto é afetado por algum produto químico. E a biológica, que é a contaminação por bactérias, fungos e vírus. Mesmo quando é física, toda comida pode ser afetada. O inseto caiu num copo de leite. Ela tomou o leite e depois viu que tinha um inseto e não consumiu o inseto. Só que todo aquele leite já pode ter sido contaminado por alguma bactéria que foi trazida por aquele inseto. O nutricionista explica ainda que uma infecção alimentar pode levar o consumidor até a morte. Idosos que já tem um sistema imune mais deprimido, as próprias crianças, pessoas que têm, às vezes, alguma doença autoimune também, alguma doença que faz com que ela tenha a imunidade já mais baixa também. Então, essas pessoas podem ter também, quando são acometidas por intoxicação, um impacto maior daquela bactéria, daquela doença na vida dela. Música 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 Música